Fala pessoal, John Jackson aqui em mais um vídeo, nesse vídeo foi uma instalação um pouco diferente um hardware de última geração Intel, montamos a placa-mãe Z490, Asus ROG, com o Core 9 10900K Avengers Edition quando o meu cliente entrou em contato comigo, ele falou assim, John, eu quero a placa-mãe Z490 eu acho que ele recebeu essa informação em algum fórum, algum amigo falou com ele que era uma plataforma legal e aí ele já entrou falando assim, eu quero uma placa-mãe Z490 e aí a gente começou a selecionar todo o hardware que iríamos utilizar nesse setup a segunda coisa que ele pediu foi, John, não quero LED então a gente montou uma placa-mãe de última geração com o mínimo de LEDs possível é claro, a gente na Z490 normalmente as placas-mães vêm com LEDs e a placa de vídeo escolhida também tem um pequeno LEDzinho ali da própria fabricante, mas foi o mínimo de LEDs possível que a gente colocou nesse setup então ficou um setup bastante forte, bastante interessante eu gostei bastante de ter montado esse setup de uma geração Intel espero que vocês curtam também então sem mais delongas, bora pro vídeo então perfeito, quero detalhar aqui rapidamente o hardware que foi utilizado são 16GB de memória DDR4, funcionando a 3200MHz o Core i9 Unlocked, Avengers Edition, Core i9-10900K, LGA 1200MHz a placa-mãe ROG Strix Z490H Gaming a placa de vídeo Phantom Gaming, AMD, RX 5600XT de 6GB, funcionando também a 4.0 PC Express quando suportado, é claro armazenamento, temos um XPG Game Mix S11 Pro de 556GB, King Jam de 512GB e pra dados brutos, temos um Seagate Barracuda de 2TB na rede temos uma rede on-board, na placa-mãe de 2.5GB e off-board usamos uma FEMV, funcionando 2.4GHz e 5GHz e também Bluetooth por isso ela tem essas 4 antenas aí para refrigeração temos um Master Liquid ML240LV2 da Cooler Master o detalhe para que ela é totalmente sem LED tanto nas fãs como no conector ali do processador usamos mais 4 fãs de 120mm da Deepcool para fazer toda a questão de Air Flow e Push & Pull do Water Cooler e para segurar tudo isso aí, temos uma EVGA 850BQ uma fonte semi-modular da EVGA de 850W com selo 80 Pulse Bronze e é isso aí, vamos para a instalação vamos lá, vamos lá vamos lá e vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?